Nessa linha da polêmica ainda continua muita falação sobre a reencarnação do Emmanuel. Não, isso é verdade. Sim, mas até veio um rapaz aqui, né? Sim. O Guilherme Romano, muito bom, sobre filosofias indianas. E saiu nos jornais O Globo, que ele seria... E ele mesmo desmentiu isso. Não seria, porque não tem a idade. Ele é muito mais velho do que o Chico previu. O Chico falou conosco, aliás, ele começa a falar sobre a reencarnação do Emmanuel em 1973. Aqui em São Paulo, na TV Gazeta, com a Hebe Camargo. Ele é entrevistado, a gente tem o áudio dele contando para a Hebe Camargo. Ela foi a entrevistadora dele, que o Emmanuel havia falado com ele que ele estaria no final do século XX reencarnado. Para que eles continuassem o trabalho, né? Outras pessoas de Uberaba, como por exemplo o médico do Chico Xavier, deu esse testemunho. Nós temos em vídeo o doutor Elias Barbosa. Eu próprio ouvi do Chico isso várias vezes, várias e várias vezes. O Chico falou comigo o seguinte, que o Emmanuel veio para continuar, só que ele reencarnou aqui no interior de São Paulo para ser médium de psicografia. E o Chico vai escrever através dele. E o trabalho deles vai durar até o ano 2100. 2100, quer dizer que ele vai viver 100 anos, porque ele nasceu no ano 2000, não é? E foram várias pessoas amigas. A família também de Araxá, que é a Sônia Barsanti, por exemplo, que trabalhava com ele no Grupo Espírita da Prece. Um dia, no ano 2000, ele estava muito cansado na reunião, ele já tinha 90 anos, né? E logo depois da reunião ele se afastou. Ele fechou o olho e foi para o mundo espiritual. A gente sabia disso, né? A gente respeitava, deixava ele. Daí um pouco ele volta eufórico, cheio de alegria, de vida. Mudou por completo, acabou o cansaço. A Sônia Barsanti contou isso para nós. Aí ela que estava do lado dele, ela não conteve a curiosidade. Falei assim, Chico, o que aconteceu? Que você mudou tanto, você estava tão cansado e você chegou tão alegre. E ele então fala com ela, não, porque eu fui até uma cidade do interior de São Paulo e vi o bebezinho Emmanuel reencarnado. Eu o vi já no berço. Por isso que a gente sabe que foi o ano 2000. Mas se for revelado essa pessoa... Ninguém sabe quem é. Aí vai ser um problemaço. Ninguém sabe quem é. Porque vai ficar uma fila na casa dele até... E eu acredito que ele já... Até ele próprio talvez nem saiba que ele seja Emmanuel. É incrível isso. Porque a gente não tem o esquecimento do passado. Eu tenho certeza, por exemplo, que o Chico... O Chico a gente sabe que é o Allan Kardec reencarnado. Ele próprio falou conosco. Mas nos seus primeiros anos, ele não sabia. Ele vai, vamos dizer assim, tendo certeza disso ao longo do tempo. Mas então o Emmanuel está vivo em carne e osso. Está encarnado em carne e osso aqui em São Paulo. 22 anos. Com 22 anos de idade. É um homem. É um homem. Mas o fato dele ser o Emmanuel reencarnado, isso não traz um dom mediúnico poderoso demais? Não, ele terá dons mediúnicos, sim. Assim como o Chico Xavier teve. Mas note bem. O próprio Chico começou com 17. Mas ele era desconhecido até os 22. Ele só apareceu depois que ele publicou em junho de 1932. Ele nasceu em abril de 1910. Então ele tinha 22 anos. Quando ele publicou o Parnaso de Alentúmulo, que foi o primeiro livro dele com poetas brasileiros e portugueses de fama mundial, é que ele se tornou conhecido nacionalmente, da noite para o dia. A dona Sônia Barçante perguntou a ele, Chico, como que nós vamos saber quem ele é? E o Chico respondeu, pela obra. Quando que foi o pico de fama do Chico Xavier? Foi no Pinga-Fogo. Pinga-Fogo. O Brasil realmente, assim, quem não conhecia, conheceu. Quem não conhecia, passou a conhecer. Quem tinha preconceito contra ele ou contra o Espiritismo, deixou de ter. Foi o Pinga-Fogo. Porque ele mostrou ali a face do Espiritismo cristão. Ele foi o único que aceitou responder ao vivo qualquer tipo de pergunta, sem medo. Sem medo, respondeu pastor protestante, padre católico, filósofo, jornalista, pesquisadores da ciência, público, que o programa foi ao vivo. Tem aquela história famosa que é contada no filme dos jornalistas franceses, que tentaram... Não, não era. Eles fingiram que eram. Mas fingiram ser francês. Mas era o Davi Nasser, que era editor da revista O Cruzeiro, e o Jean Manzon. O Jean Manzon tinha origem francesa, mas era carioca. E eles se fingiram, tem toda uma malandragem, foram a Pedro Leopoldo falando a língua estrangeira com o intérprete, para enganar o Chico. O Chico fez tudo o que eles pediram e eles saíram de lá rindo do Chico Xavier, pegaram o avião em Belo Horizonte e voltaram ao Rio, achando que tinham desmascarado, que médio porcaria nenhuma, nós enganamos o homem e tal. Chegaram a redigir a matéria, que foi publicada no jornal Cruzeiro. Só que depois que eles publicaram a matéria, e eles nem se preocuparam, porque quando eles saíram da casa do Chico em Pedro Leopoldo, eles ganharam um livro de presente do próprio Chico dando a eles. Um livro devidamente autografado, mas fechado de presente. E eles nem se preocuparam de abrir. Só que depois que a matéria, infelizmente, já tinha sido veiculada na revista Cruzeiro, o Jean Manzon teve a curiosidade de abrir o livro para ler. Quando ele abriu o livro, a dedicatória estava em nome dele, Jean Manzon. Aí ele liga para o Davi Nasser e diz assim, Davi, você já abriu o livro que o Chico Xavier nos deu? E eu disse, não, não abri, não. Faz o favor, vai lá, abri agora. Aí ele foi lá, abriu o livro e estava lá. Ah, o caro jornalista, Davi Nasser. Resultado disso é que depois dessa revista Cruzeiro vira manchete, no Rio de Janeiro, e o Davi Nasser escreve, em determinado momento da sua vida, ele que era judeu de origem, escreve um artigo dizendo qual o maior arrependimento da minha vida, ter tentado enganar Chico Xavier. E o Cruzeiro, para quem não conhece, acho que era a revista, como se fosse a Veja hoje. Era maior, de maior circulação. Era a mais importante revista da história do Brasil na época. Era que todo mundo lia. Todo mundo lia, era o semanal mais famoso. E eles, na revista, ridicularizaram o Chico, né? É, tentaram, né? Tentaram, mas não adiantou nada.